Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus, vem tocar em cada um de nós. Nós temos a esperança que você, Jesus, vai fazer sinais e prodígios e milagres em cada um de nós. Vem Senhor Jesus. Hoje nós estamos no quinto dia da nossa novena. E vamos suplicar para que as pessoas consigam carregar o perdão em seus corações. Que Jesus toque com suas mãos ensanguentadas todas as pessoas que carregam mágoas dentro de si. Que essas pessoas perdoem assim como Jesus o faz. Quinto dia, a cura. Ao sair de Jericó, uma grande multidão nos seguiu. Dois cegos, sentados a ver do caminho, ouvindo dizer que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de David, tem piedade de nós. A multidão, porém, os reprendia para que se calassem. Mas eles gritavam ainda mais forte, Senhor, filho de David, tem piedade de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes, que queres que eu vos faça, Senhor, que nossos olhos se abram. Jesus, cheio de compaixão, tocou-lhes os olhos com as mãos, instantaneamente recobraram a vista e puseram-se a segui-lo. Coloca-me hoje também em teu caminho, para suplicar. Jesus, filho de David, tem piedade de mim. Senhor, volve para mim o teu olhar e vê como o meu corpo, a minha mente e a minha alma necessitam urgentemente de cura. Que impõe sobre mim, tuas mãos milagrosas e realiza esta cura profunda e total, que tanto espero, para poder servir-te muito mais e melhor. Amém. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a minha cura profunda e total. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a minha cura profunda e total. Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico a minha cura profunda e total. Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem tocar em mim Vem, Senhor Jesus Mãos que as crianças abençoaram Mãos que as crianças abençoarão Mãos que as mãos nos formaram Eu, todos que as mãos nos formaram Se mostram todas e quintalizando oatorsia Mãos, que as mãos nos formaram Os mãos nos formaram Se Jesus vem tocar em cada um de nós Vem Senhor Jesus Vem tocar em viver da rua da cidade de Padre Paraíso, Minas Gerais Vem tocar no novo sócio Clementina Fernandes de João Dourado, Bahia Vem tocar em Cirlei, Chancherei, Santa Catarina Pede oração por Rose Clare, por toda a família De Teresópolis, Rio de Janeiro, Marcos Túlio Pede oração pela graça de um emprego Maria de Nazaré, Maria de Nazaré de São João del Rey Minas Gerais, pede para a saúde dela, a saúde de José do Carmo Em nome de Jesus, José Pastrello Da cidade de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo Pede oração por toda a família, por todas as TV Sáculo XXI De Pará, Xinguara Carmelita Maria Conceição, pede oração por Maria dos Anjos e Família Marta de Ibiracu, Espírito Santo, pede pela saúde dela mesma, por toda a família De Bom Progresso, Rio Grande do Sul, Franciele Pede oração por ela mesma, João Dourado, Bahia Maria José Gomes da Silva, pede oração também por ela mesma Pela saúde, pela vida dela mesma, por toda a família Pede cura e libertação, muitas pessoas pedindo Natal, Francinete, Natal Rio Grande do Norte Pede oração por Edson Gilson Fernandes, libertação dele pelas almas De Arinete Pinto, por Ana Fernandes Pinheiro Apucarana, Paraná José Luiz Ferreira Volta Redonda, Rio de Janeiro Maria Madalena, pede oração Enaide Carvalho Nogueira E Chique Chique Bahia Pela saúde dela Pelada Santa Catarina Itapuã Vera Lúcia Romero Pede a recuperação dela mesma Pela esposa, por toda a família Vamos assistir um vídeo Um dia Me deu uma dor aqui no lado Passou a noite inteira Não passava Passou o dia inteiro Não passava Chegou outra noite Do mesma coisa Fui internado lá no Instituto do Câncer Daí eu fui Fui internado lá Fiquei deitado na cama E ela estava atrás de meu Começou a passar a novena No meu rosto Quando eu virei do outro lado Passei por sono Quando eu acordei Estava tudo moiado A cama Eu vi só as enfermeiras Estava tirando minha roupa Os panos da cama E tal Ela falava Alguns jogaram água A não ser uma lata de água Estava tudo banhado Camisa, a cama Tudo, né Daí eu considero Esse como um milagre Que aconteceu Desde essa hora A dor sumiu Fiquei internado lá no hospital Onze dias A toa Só tomando remédio Senti mais dor Até hoje Quem está Quem estiver assistindo Que tiver um problema Que passa também Milagrosa Eu estou com 72 anos Até hoje Não vi coisa igual Porque entre de sócio Na associação Do Senhor Jesus Que é muito bom demais Eles pediram E Jesus colocou Suas mãos ensanguentadas Porque Ele vive Porque Ele vem morar Dentro de nós Porque Ele faz maravilhas Dentro de cada um De nós É uma oração Pedindo Jesus Coloca suas mãos Benditas Sobre cada um De nós Nós precisamos Desesperadamente De cura Física e espiritual Através do toque Consolador De suas mãos Ensanguentadas E infinitamente Poderosas Recebemos Uma linda carta Convido você também A escrever Com suas intenções E depoimentos Padre Eduardo Quem escreve É a parecida Rodrigues Lauriano De Monticione Minas Gerais Há nove meses Meu filho Heverson Sentiu Fortes dores Fomos ao médico E foi constatado Cálculos reinais Através de exames Eram muitos O reino direito Estava comprometido Então passei Então passei a rezar Com muita fé A novena Meu filho Emerson Já se preparava Para cirurgia Passavam alguns minutos O médico voltou Para falar com meu filho E disse Emerson Você não tem mais nada Está curado Estou te dando Alto Vai com Deus Obrigado Meu Deus Obrigado As mãos Ensanguentadas De Jesus É a parecida Rodrigues Lauriano De Monticione Minas Gerais Só podemos dizer Louvado Seja Deus Louvado Glorificado Seja Deus Vamos fazer Nossa oração E cada pessoa Vai pensar Nas suas intenções Ó Deus Pai Em nome de Jesus Nós pedimos Por todas As nossas necessidades Cura-me Senhor Jesus Todos Jesus Coloca Tuas mãos Benditas Ensanguentadas Chagadas E abertas Sobre mim Este momento Sinto-me Completamente Sem forças Para prosseguir Carregando As minhas cruzes Preciso Que a força E o poder De as mãos Que suportaram A mais profunda Dor Ao serem pregados Na cruz Reerga-me E cura-me Agora Jesus Não peço Somente Mas também Por todos Aqueles Que mais amo Nós precisamos Desesperadamente De cura Física Espiritual Através Do toque Consolador E tuas mãos Ensanguentadas Infinitamente Poderosas Eu reconheço Apesar De toda A minha Limitação E da Infinidade Dos meus Pecados Que és Deus Onipotente E misericordioso Para agir E realizar O impossível Com fé E total Confiança Posso dizer Mãos Ensanguentadas De Jesus Mãos Feridas Lá na cruz Vem Tocar em mim Vem Senhor Jesus Feche os seus Feche os seus olhos Imagine Jesus Tocando Tocando Em cada Um de nós Obrigado Jesus E Manuel Obrigado Deus Conosco Obrigado Pelo seu Amor Infinito Pelo seu Carinho Com cada Um de nós Nós te adoramos Te louvamos E agradecemos Todas As graças Que estamos recebendo Aqui e agora Com sua autoridade Jesus Expulsamos O mal Mandamos Embora Todo mal E toda tentação Obrigado Jesus Pelo seu Amor E pela sua Vitória Que a benção de Deus Esteja com todos vocês Pai Filho Espírito Santo Amém Filho